No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre o turismo religioso no Rio Grande do Sul. E no quadro Direito Digital, o assunto será a lei anti-bullying. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. E no quadro Direito Digital.